Dois sobrados abandonados que serão destruídos para construir prédios. Todo esse terreno. Tem esse aqui e aquele ali do lado. Fica bem aí. O morro do farol, o morro das antenas, que é em torres. Aquele sobrado ali também, ó. Só a espera da demolição. Umas casas bem bonitas. Mansões mesmo. Aí na beira. Da praia. Podemos dizer que... Uma das praias mais bonitas do Rio Grande do Sul. Se não a mais bonita. Pelo fato de ter morro, rochas. Esse lugar é incrível aqui. Aí, pessoal. Tanto esse como aquele ali, ó. Só aguardando a demolição. Olha só. Tijola à vista, parede dupla. As externa e interna parede simples. Simples. Esse aqui não vai demorar muito. Vão... Passar a máquina. Olha aqui a churrasqueira. Olha ali a sacadinha. Escadinha. De frente lá para o morro. Vamos ali. Dar uma conferida. Aquele lugar ali deve ser bem bacana. Aqui, ó. Esse sobrado. A entrada. Aqui por baixo. Banheiro. 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 O Ar sabe zinho. Banheiro. Banheiro. Abkommen à dal grassroots. Vai morrendo e dando espaço a novas edificações. Olha aí pessoal, verdadeiras mansões de luxo. Parece que tem gente até usando aí, olha só a lareira, as pedrinhas aí de decoração. Olha só a lareira, cozinha. Você vê que tem muito pote de comida trazido aí por pessoas que acabam vindo pra cá pra dormir, pessoas sem onde morar. Olha aí. Transformado em um lixão. Transformado em um lixão. E olha só aqui, hein? Aqui a área de lazer, churrasqueira e olha a vista. Olha só a vista. Aquele belíssimo morro ali na praia de Torres. Tem várias pessoas lá, ó. Subindo, descendo. Imagina você assar uma carnezinha. Churrasquinho, uma cervejinha. Aqui deveria ter uma porta de vidro. Olha aí. Olha aí pessoal. E ali, ó. Morro bem famoso aqui em Torres. Acabou despencando, ó. Aqui uma garagem. Você vê uma mansão dessa. E uma garagem simplesinha. Só no tijolinho. Sem reboco, apenas pintadinho, ó. Aqui, ó. Casinha de cachorro. Aí dentro. Vamos olhar ali. Olha só o estilo da escada. Escada caracol, escorrimão, cano de PVC. Olha aí pessoal. Vamos lá. Olha só o estilo do palco de rainha. Vamos lá, vamos lá. Tem bastante isso aqui no morro, aqui em Torres. E olha só a beleza que tem a praia. Ali você vê uma parte que é rocha, aquela parte escura, tudo rocha. Já ali a areia. Depois lá, o morro. Lá naquele meio eu já tive lá, entre esse morro e aquele outro. Um lugar bem bom. Fiquei uma tarde lá com a família. Foi bem bacana esse lugar ali. Curti uma praia. Aqui tinha escada, ali pra cima. Aí a vista dos sobrados, parte do telhado. Pá, que escadinha bonitinha. E aí, pessoal. Segundo andar. Churrasqueira. Pia. Banheiro. 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 Pra lá. Banheiro. Pra lá. E para nadar. Pra ver. A economists. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Banheiro e tudo lá com água quente. Escada. Olha aí. Roupas. Cobertores. E olha só. Tem uma pantufa. Cara, podemos dizer que são três mansões condenadas à destruição. E aí. E aí. Obrigado. Aqui o quarto da frente, tudo com parede dupla, banheiro, pecinha para guardar algumas coisas aí, embaixo da escada, quarto o roupeiro embutido. Então é isso aí pessoal, mais um vídeo de locais abandonados, dessa vez que serão demolidos, valeu!